Eu vim andando para cá e nessa parte entre o meu quarto e aqui o escritório, as luzes estavam totalmente apagadas e eu estava olhando uma luz no jardim, entrando por aqui, e eu parei ali e fiquei olhando. Os anos que nós passamos nesse lugar até agora, 15 anos, e eu agradeci, falei, Jesus, muito obrigado, porque tu me deste até o dia de hoje o privilégio de viver de amor, de comer de amor, de ter educado os meus filhos por causa do amor, de ter sustentado tudo na minha família por causa do amor, de ter até aqui sobrevivido mesmo quando eu fui contra toda a sensação da tez que eu mesmo tinha. Tu me sustentaste por causa do amor, por causa da gratidão de muitos, por causa da misericórdia de tantos. Eu só vivi de amor. Quando a minha mulher me encontrou, ela conheceu a minha alma e não me desprezou, e eu fui vivendo de amor. Fui sustentado pelo amor desde os 18 anos de idade. Eu nunca vivi de coisa alguma que não fosse amor. Eu não tenho uma única história para contar de algo que eu vendi. Eu nunca vendi nada. Até os meus livros, eu não sei quanto custam, sempre venderam por mim. A Judite, que cuidou da minha editora há anos, sabe que isso nunca veio para mim. Marcos Simas, muito conhecido no mercado editorial cristão, sabe que eu nunca recebi nada. Eu só dei, dei, dei milhões de coisas, de livros, de fitas. Mas o Edivaldo, que distribuiu milhares, 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 talvez milhões de fitas cassete naquele tempo, DVD depois. Nunca vi nada, nunca recebi um tostão de coisa alguma. Agora, eu sempre vivi do amor dos outros. Porque eu dava, porque eu jogava nas águas, porque o que eu tinha, eu devolvia. O fluxo do que retornava nunca cessou. É um princípio. O fluxo do que retornava nunca cessou. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte, olha só. Lança é despojamento. Tudo tem a ver com despojamento. Lança. Você abre mão. Abre mão do seu pão. Lança. A sequência é reparte. Reparte. Outra vez é generosidade, solidariedade, dadivosidade, graça. Reparte. Reparte com sete. E ainda com oito. Porque não sabes o mal que sobrevirá a terra. Vejam a antilógica mundana de Jesus. O mundo diria, guarda, poupa, esconde. Porque os dias são muito maus e você não sabe o mal que ainda virá sobre a terra. Então, esconde o máximo que você puder. Guarda. Aí vem o Deus da fé e do evangelho e diz, reparte. Porque se você tem, saiba que tem gente que não tem. Então, reparta. Com quem não tem. Reparta, porque o mal pode ficar ainda muito pior. E se você repartir, você está fazendo um investimento no futuro. Tem muita gente com quem eu reparti anos e anos e anos e anos a fio. E que se tornaram pessoas que me ajudaram, me ajudaram, me ajudaram, me ajudaram a vida inteira a manter meu ministério. Às vezes a gente dá um pão e recebe uma padaria. Você reparte agora, não tendo nada, mas todo mundo vê que você deu o que você pôde. Depois você fica doente, eles estão fortes, eles te carregam, eles te alimentam, eles te protegem, e eles te ajudam. O tempo todo o evangelho nos ensina a crer e a não andarmos ansiosos por nada, a crermos na provisão de Deus. Vive o dia de hoje com gratidão e saiba que o dia de amanhã não será um dia de inação e nem de inanição. Vai fazendo tudo a cada dia e reparte, porque o único dia que existe é esse dia de hoje.